Beleza. Então, aqui, por exemplo, 15 dividido por 4, tá bom? 15 por 4, qual é o que se aproxima mais dele aqui? Então, vai ser 4 vezes 4, 16. Então, vai ser o 3 de novo. 3 vezes 4 dá igual a 12. Tá bom? Então, aqui dá 15 por 2, dá 3. O que eu quero que vocês decorem? Isso aqui, ó. Eu vou te mostrar esse tipo de questão que pode cair, tá? O dividendo. O dividendo é o 15. Quem é o divisor é o 4. Quem é o quociente é o 3. E quem é o resto é o 3, tá bom? Pegaram isso aqui? Essa aqui, ó, é a divisão exata. Por quê? Porque o resto deu 0. E a divisão aqui, ó, essa aqui que eu fiz agora é não exata. Por que que tem isso? Vamos só entender isso aqui. Por exemplo, eu tenho um número. Vou inventar aqui, tá? Um número, um número x. Tá devagarzinho, galera. Se não tiver entendendo, não fica nervoso que a gente vai chegar. Dividido por... Deixa eu ver aqui. Por 5, né? Que o resto aqui, o consciente, dá 6. Tá bom? E o resto dá 3. O resto aqui tá 3. Que número é esse? Vocês conseguem... Pelo que eu expliquei, né? Quem é dividendo, quem é divisor, quem é resto, quem é consciente. É uma questãozinha básica, mas é muito trabalhosazinha, né? Vocês conseguem fazer? Né? Tá bem complicado? Tá meio difícil? Conversa comigo. Tá fluindo, professor. Tá fluindo? Vocês conseguem fazer? Por exemplo, o que que eu sei, ó? O dividendo, presta atenção nessa fórmula aqui, é igual, ó, o divisor vezes o consciente, tá? Mais o resto. Eu tenho quase certeza que pode cair uma dessa, tá? Então, aqui, ó, eu não sei quem é o divisor. Sei aqui? Não sei, ó. Beleza? Se eu pegar aqui, ó, se eu multiplicar, ó, 4 vezes 3, 12. Tá vendo? 12. Mais 3, 15. Tá vendo? Eu consigo achar, que é o dividendo. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui agora, ó, o divisor, que eu não sei que é o x, tá? É igual 5 vezes 6, que dá quanto? Ó, vou pôr aqui direito, ó, 5, que é o divisor, vezes o consciente, que é 6, mais o resto. Tá bom? Então, divisor é igual 5 vezes 6, 30, mais 3, 30 e 3. Beleza? Se eu pegar aqui e dividir, ó, 33 dividido por 5, é igual a 6, 6 vezes 5, 30, o resto é 3.